O convênio é de 48 milhões anunciado durante a visita do governador a Pato Branco nesta quinta-feira. O recurso do Estado é de 35 milhões para a construção do novo terminal de passageiros. A contrapartida da Prefeitura será de 13 milhões. O terminal de passageiros terá 643 metros quadrados, com capacidade para 180 passageiros simultâneos. Com a modernização, o aeroporto poderá operar até dois voos simultaneamente e terá um pátio para três aeronaves. O projeto executivo já está em análise na Secretaria de Infraestrutura e Logística. Se transformou num aeroporto regional que vem crescendo. Nós já temos um combinado com a empresa Azul, que já atende aqui Pato Branco, de ter o Jato, que é um avião maior, de um grande porte, que inclusive faz outras rotas para atender Pato Branco. Claro que isso depende de algumas adequações. Conforme o tamanho do avião, o aeroporto tem que estar adequado para suportar essas aeronaves. E agora nós estamos aqui hoje assinando também um investimento de mais de 30 milhões, 35 milhões, para justamente fazer toda essa readequação para o aeroporto, que já está bom. E nós queremos agora, conforme vai crescer a demanda, os aviões estão cheios. Então nós temos que também fazer com que o aeroporto possa crescer para desenvolver cada vez mais a região. O convênio dá sequência ao plano de melhorias dos aeroportos regionais de todo o Estado. Anteriormente, o aeroporto tinha recebido investimentos de cerca de 3 milhões para obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e sinalização horizontal da pista de pouso, área de escape, pátio de manobras e pista de taxiamento. No dia 5 de dezembro, o aeroporto recebeu a homologação do sistema PAPI, um indicador de percurso de aproximação de precisão, que aumenta a segurança e a capacidade operacional do terminal. E durante a coletiva de imprensa, o governador foi questionado sobre o aumento da alíquota da circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. De acordo com o governador, é uma adequação devido à reforma tributária. Vocês estão vendo que está para ser aprovado no Congresso e o repasse, o que nós estamos fazendo hoje é pensando nos próximos 50 anos do Paraná. Os próximos repasses da nova reforma tributária, quando for implantada, para os Estados, será feita em cima da média modal dos Estados. A nossa média já era 19, nós fizemos ela 0,5 para 19,5 para adequar a maioria dos Estados do Sul e Sudeste. Os Estados do Norte e Nordeste estão chegando a 22. Então, a ideia é fazer com que a gente possa adequar essa alíquota modal que fique em conformidade com a maioria dos Estados, para que o Estado não perca recurso para o futuro, senão nós vamos perder muitos bilhões de reais até 2050. Então, pensando agora, planejando agora para estruturar o futuro do Paraná. E segundo, nós estamos baixando outras áreas, por exemplo, a área de gás, nós estamos de 18 para 12% do CMS, estamos reduzindo 6 pontos. Por quê? Porque a nossa indústria usa muito gás e nós estamos atraindo muita indústria que também precisa de gás. Nós estamos, o nosso comércio, restaurante, hotelaria, o turismo está crescendo muito, também precisa de gás. Então, nós estamos barateando o gás de 55 mil domicílios e estabelecimentos comerciais. E, além disso, nós estamos tirando da ST, que é a substituição tributária, 7 mil itens. Itens de material escolar, medicamentos, área de cosmético, enfim, tudo aquilo que é mais utilizado no dia a dia da família, nós estamos tirando da ST. Isso também faz com que a gente tenha uma perda de receita, em torno de 300 milhões, mas vai baratear na ponta para o cidadão. Então, na verdade, é um equilíbrio, né? Não vai apertar demais e nós vamos, de alguma maneira, desafogar um pouquinho para pegar, em especial, as famílias mais carentes do Paraná.